O David vai marcar na cara do gol, o Agoboto coloca o gol! Aaaaaaah! Aiva! Gol! Do São Paulo! É gol! Que felicidade! Eu disse, ele entrou muito bem no Morubi e aqui também, David, 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 camisa 22 virou o jogo! O Palmeiras corria esse risco, o São Paulo veio rápido no contrato, acaba na fiada para David, na saída do Everton, ele tocou de perna direita, profundo no gol do Palmeiras e a torcida do São Paulo. Em todo o Brasil está vibrando, o São Paulo muito próximo da semifinal do campeonato, o São Paulo vira o jogo para cima do Palmeiras 2x1, vai conquistando outra vitória. Agora aqui na casa do Verdão, festa da torcida tricolor no Brasil inteiro, festa do David, São Paulo de virada, e de virada é mais gostoso. São Paulo 2x1, o São Paulo 2x1, e agora o Everton! Para a gigantesca torcida do São Paulo, que mudasse aqui a arena do Palmeiras, para o David e para mais ninguém!